De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 35 minutos. Agora a gente vai falar da situação dos professores, infelizmente a greve pode chegar, felizmente, na verdade, ao fim, porque infelizmente muitos alunos estão aí fora da sala de aula. O sindicato dos professores emitiu uma nota sinalizando um possível fim da greve, depois de um acordo com novas cláusulas que devem ser adotadas na Assembleia Legislativa do Estado. Isso vai ter a votação hoje lá na Assembleia. E aí entre os pedidos são vários, e aí muitos aí para não prejudicar os professores que aderiram à paralisação. Os deputados estão esperançosos para a votação desta quinta-feira, que pode por fim a greve dos professores no Amazonas. Amanhã é a data limite, onde está sentando o Aspron e o Cintean, para juntos chegarem a um denominador comum. E aí, por terminar essa greve, todo mundo voltar para a sala de aula. Depois da manifestação desta terça-feira, em frente à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, o governo reabriu a mesa de negociação com a categoria. Embora o reajuste tenha permanecido em 4,73%, os professores acrescentaram ao projeto de lei outras emendas, como o acréscimo nos valores do auxílio localidade para os servidores que trabalham no interior e nas zonas rurais dos municípios, além de pedir a desistência de qualquer ação judicial e multa, ou qualquer outro prejuízo aos educadores que aderiram à greve. A relatora da votação, deputada professora Terezinha Ruiz, acredita no fim da greve, que já dura 38 dias. Nós chegamos a um documento final. A mensagem do governador, estamos preparando o nosso parecer conjunto com as demais comissões, contemplando seis itens importantes da negociação. E você aí de casa, não se preocupa, que a gente vai estar informando você durante a nossa programação para saber sobre essa votação lá na Assembleia Legislativa, para a gente ter certeza se hoje a gente já vai poder anunciar aí o fim da greve dos professores. E agora a gente vai falar ao vivo com a May Chapiama para falar também do dia do Defensor Público e também para falar do dia D de atendimento que acontece lá na Arena da Amazônia. Vamos aqui no talão com a May Chapiama. May, que informações você traz aí? Pois é, Juliana, o dia do Defensor Público será comemorado com um mutirão de atendimentos, onde serão oferecidos 29 serviços em diversas áreas. Área da família, direito da mulher, direito do consumidor. Lembrando que o dia do Defensor é no dia 19 de maio, mas o dia D inicia hoje, onde comemora 29 anos de existência e mais de um milhão de atendimentos aos cidadãos. Mas quem vai dar mais detalhes sobre esse evento que está acontecendo aqui na Arena da Amazônia é o doutor Erlon Nunes. Bom dia, doutor. É 29 serviços mesmo que comemora 29 anos de criação, não é isso? Sim, a Defensoria Pública escolheu o dia do Defensor Público para comemorar de uma maneira diferente. Não de folga, mas nós escolhemos estar aqui trabalhando e atendendo a população, a razão da nossa existência, da nossa missão. Sobre os atendimentos, com certeza serão os 29 serviços que a Defensoria Pública hoje atende a população amazonense. Nós estaremos atendendo além da família, além do consumidor, que são grandes áreas conhecidas, mas também estaremos atendendo a população que também precisa de atendimento em situações de violência doméstica. Também estaremos atendendo questões relacionadas ao direito da saúde, ao direito também de direitos humanos. Enfim, há uma gama de atendimentos, questões fundiárias, direitos humanos. Enfim, há uma gama de atendimentos que a Defensoria Pública hoje se propõe a atender a população amazonense que chegar aqui na Arena da Amazônia. Doutor, a que horas? Começa 8 horas atendimento e vai até que horas? Hoje será de 8 da manhã até as 5 da tarde. Hoje será de 8 da manhã até as 5 da tarde. Mas como a demanda foi muito grande, amanhã também estaremos aqui, desde as 8 da manhã até as 14 horas, também atendendo a população nessa grande festa de cidadania que é o dia D. Obrigada, doutor, pelas informações. Olha, muita gente já está chegando aqui na Arena da Amazônia para receber os primeiros atendimentos. Então, você que quer resolver algum problema, corre para cá que ainda dá tempo. Juliano, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, meio chapião. Mas olha só, tem muita gente mesmo lá, né? Ali todo mundo já aguardando o atendimento. O senhor começa às 8 da manhã, mas já tem muita gente esperando. E olha, para você que não conhece a Arena da Amazônia, nesse dia D, que vai até as 5 horas da tarde, vai ter aí vários tours para você acompanhar de perto os bastidores da Arena. Então, não conhece a Arena? É a oportunidade que você tem para conhecer. E olha só os serviços que a gente vai ter hoje lá na Arena da Amazônia. São diversos os serviços, né? Problemas com pensão alimentícia, guarda, divórcio, reconhecimento em relação a casamento, crianças e adolescentes, direitos humanos, execução penal, problemas de registros públicos, problemas relacionados ao meio ambiente, lei Maria da Penha, pensão, violência obstétrica. São muitos assuntos que você pode ir lá na Arena da Amazônia para resolver aí, nesse dia D, um grande trabalho da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, fora a grande oportunidade que você vai ter para conhecer aí a Arena da Amazônia. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Juliano Couto. Eu estou recebendo hoje aqui nos nossos estúdios do 6 Horas Notícias a Cintia Lima, que é psicóloga e palestrante e vai trazer para a gente mais um evento sobre carreiras. Como você definir a sua carreira, saber exatamente do que você gosta, o que você quer, é importante, né Cintia? Um bom dia para você. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É sempre ótimo estar aqui e revigorando a importância do propósito profissional. Agora vai ter mais um evento que vai ser lá no aeroporto Eduardo Gomes. Eu acho muito interessante, porque a Cintia, não sei se dá para fechar aqui, a Cintia faz um evento chamado Plano de Voo, que é justamente essa programação do que você vai fazer da sua vida, como é que você vai organizar a sua profissão. Eu sempre digo que a profissão, ela precisa ser tratada como uma empresa. com metas, com planejamento para dois anos, para três anos, para quatro anos. É isso mesmo, Cintia? Exatamente. Esse é o raciocínio. Às vezes a gente vai viajar e a gente prepara a nossa mala, né? Para onde eu vou, qual é o destino, o que é importante eu levar para aquele roteiro que eu quero ir. Então, se eu vou para um lugar de frio, eu arrumo a minha mala para o frio. Se eu vou para a praia, eu arrumo a minha mala para a praia. Enfim, a carreira é a mesma coisa. Como que você arruma a sua mala para você viajar, que é a sua carreira. Embarcar nessa viagem. Embarcar na viagem da sua carreira. Então, a gente faz todo esse percurso. Exatamente, ó, onde que você está? Qual é o seu estado? Se eu quero viajar para onde, eu tenho que saber, para definir a minha melhor rota, onde eu estou. Então, isso é extremamente importante. E que isso resgate um propósito. Não adianta eu sonhar com uma viagem e aí eu chego lá, sabe, não tem aquela florzinha que eu imaginava, não tem aquele brilho que eu imaginava. Entender que é um percurso e já previamente visualizar, que a gente fala, uma visualização positiva de futuro sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente, sobre aquele dia a dia profissional. Então, é um evento fantástico. A primeira edição. Nós tivemos, assim, muitas pessoas que relatam conosco mudanças significativas. Hoje mesmo, eu estava ali esperando a redação e recebi de uma pessoa que está indo para Dubai, revisitou aí a carreira dela, uma engenheira, revisitou a carreira dela, revisitou os objetivos profissionais, desenhou e em 60 dias já está embarcando. Gente, eu acho espetacular esse planejamento. Olha, e por falar nisso, a gente vai ver agora uma reportagem, Cíntia, sobre o número de jovens desempregados que têm crescido cada vez mais no Amazonas, segundo uma pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágio. Muitos não conseguem ser inseridos no mercado por não passar no teste de português em uma entrevista de emprego. A gente vai ver essa reportagem agora e depois a gente vai conversar com a Cíntia sobre a importância dessa preparação. Vamos ver. Conseguir um emprego ou estágio não é tão fácil. O Alan sabe bem disso. Há dois anos ele tenta uma oportunidade no mercado. Deixei o currículo, o pessoal me chamava até agora. O pessoal me indicava assim, vai deixar o currículo lá, daí eu deixava, mas no momento até agora não me chamaram. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego no Amazonas é de 12,4%. Os números aumentam quando o foco são os jovens entre 18 e 24 anos, sendo 25,2% dos desempregados. As empresas estão bem criteriosas na seleção dos candidatos. É super importante que o estudante esteja bastante atualizado com as informações, tanto a informação local, econômica, mundial e principalmente na questão da postura durante um processo de seleção. A postura é muito importante, o conhecimento daquela vaga que ele está pleiteando, mesmo sendo um estágio ou primeiro emprego, no caso do aprendiz. E também muito importante a comunicação, de que forma ele comunica, o seu vocabulário, o português e também o equilíbrio emocional. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Núcleo Brasileiro de Estágio, com 9.149 participantes, menos de 50% deles passaram nos testes de português em entrevistas de emprego. E para não entrar nessa estatística, a Ana contratou um professor particular de português para aprender a fazer a redação. A gente entra com muita dificuldade em língua portuguesa, que são muitas regras e às vezes a gente acaba se confundindo. Então ter esse apoio é muito importante para concursos públicos ou até mesmo em uma entrevista. Assim como a Ana, muitos jovens sentem dificuldade ao redigir textos. Segundo os professores de língua portuguesa, isso pode ser atribuído às redes sociais, que têm uma linguagem informal. Pensando nisso, o Luiz resolveu montar uma empresa com aulas a domicílio, que atende a mais de 200 alunos. Nós nos preocupamos com os alunos de um contexto como um todo, que é o que? Preparar o aluno não só para tirar uma boa nota, e sim se expressar melhor, conversar melhor, para quando ele chegar em uma entrevista ele não ter aqueles vícios, entendeu? Saber falar de acordo com o ambiente que ele está. Segundo os especialistas, para ter sucesso no mercado de trabalho não basta escrever bem. Também é preciso expandir conhecimentos e ter equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional para mim é o segredo de tudo, não é a tua que eu sou muito apaixonada por esse assunto. A gente sempre fala isso aqui nos corredores aqui da TV em Tempo e como a gente precisa, como a gente vê pessoas profissionais que são excepcionais, mas que têm um desequilíbrio emocional, que os tira do mercado, né, Cíntia? Sem dúvida, porque na hora em que você falta com equilíbrio emocional, todo aquele know-how que você tem, todo o seu conhecimento, ele te dá um branco, ele falha em você para falar, para expressar. Então, render sob pressão é exatamente, que é uma competência extremamente exigida, apesar de todo o cenário, apesar de toda a cobrança para resultado, você conseguir render, vai passar por você ter autocontrole, por você ter essa inteligência emocional. Os desaventos, as brigas que acontecem no dia a dia, os desentendimentos que acontecem, tudo isso é prova que você precisa vencer. Você tem que saber que em todo lugar vai ter desentendimento, em todo lugar. A gente briga em casa que tem tanto amor, briga com o pai e com a mãe que tem tanto amor, que tem tanto carinho, que tem tanto conhecimento. Imagina no trabalho, agora um português, mudando aqui de assunto, falando da reportagem, um português impecável chama a atenção do empregador. Sem dúvida, porque você é representante daquela marca, você passa a ser um guardião daquela empresa, daquela estrutura. Então, você é um porta-voz, é onde você vai. Eu digo que você já não tem mais um sobrenome, você assume o sobrenome da empresa. A gente pergunta, Márcia, de onde? Então, Márcia, de qual lugar? Então, você já se apropia daquilo que é o sobrenome da empresa, a marca da empresa. Então, você ser um colaborador, que você se expressa bem, que você comunica bem, que o seu português, ou seja, a maneira como você fala é correta, você já está demonstrando que essa empresa se preocupa com a forma como as pessoas se comunicam internamente. Quais são as dicas que você pode dar, que a senhora pode dar para os jovens que estão aí tentando entrar no mercado de trabalho e estão enfrentando dificuldades? O que eles precisam fazer? Como eles se preparam? Eu achei a reportagem fantástica. Acho que você cobriu bem esse cenário, porque assim, independente dos ambientes informais que você vive, da comunicação informal que muitas vezes a gente usa nas redes sociais, você tem que entender que o ambiente de trabalho, o ambiente profissional, é formal. Por mais informal que seja o seu segmento, então procure entender qual é o ambiente, a cultura daquela empresa, as estratégias daquele lugar, esteja atualizado com o mercado. Porque às vezes, eu fiz um curso, eu fiz uma formação, isso já é insuficiente, entenda que já é insuficiente, isso é um pré-requisito. Então, o que mais você pode oferecer? Dentre as suas competências comportamentais, cursos extracurriculares que te ajudam a te diferenciar neste ambiente organizacional. Então, como esses que demonstraram na reportagem. Seu problema, sua maior dificuldade é português, ou matemática, raciocínio lógico. A gente olha muito na redação, não só a escrita correta, mas há uma capacidade lógica, um raciocínio por trás dessa redação. Então, são competências que te ajudam a te diferenciar no mercado. Cintia, eu vou pedir para você convidar de novo todo mundo para ir para esse evento, que acontece no dia 25 de maio, de 8 às 5 horas da tarde. Pode convidar todo mundo. Legal. E dizer onde é que faz a inscrição. Tá certo. Vem conosco no plano de voo e tenha uma carreira diferenciada. Alavanque-se como profissional, crie estratégias diferenciadas para que você, como ser humano único, possa se mostrar como único. Vai ser dia 25, sábado, lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Você pode fazer em contato pelas redes sociais, Cintia Lima, ou 981004470. Tenho certeza que você vai fazer uma viagem incrível. E olha, a gente tem um voucher para você, que é telespectador do 6 Horas Notícias. Amanhã a gente vai fazer esse sorteio. Fica, presta atenção e fica ligado às regras aí, porque você que está fazendo as fotos do Já Acordei, e que se espertou e fez as fotos agora da nossa entrevista, sempre com um programa ao fundo, pode ganhar esse voucher para participar desse plano de voo, tá? E tem que colocar, porque como a gente está com vários sorteios, você que quer concorrer ao sorteio do voucher do plano de voo, do curso da Cintia Lima, pode mandar na foto a informação. Quero concorrer à premiação da Cintia Lima, do plano de voo, no WhatsApp, tá? E quem quiser concorrer à nossa promoção das camisas, que a gente sempre está trazendo aqui, que é a camisa do Boi, do Festival Folclórico, também tem que mencionar isso, tá bom? Então, muito obrigada, Cintia, por ter vindo hoje aqui no 6 Horas. Obrigada mais uma vez, Márcia. É um prazer te rever, viu? Tá bom, já tem. A gente tem uma história, acabei de descobrir. Nós temos uma história. Vamos para o intervalo e a gente vai com imagens ao vivo lá da Arena da Amazônia, não é isso, Manu? Vamos colocar aí do nosso drone, que é justamente a imagem, são imagens do atendimento do dia D da Defensoria Pública. Hoje a gente está comemorando a Defensoria Pública, o Dia do Defensor Público, com muitas atividades. Você que está aí precisando de qualquer tipo de atendimento, vai lá na Arena da Amazônia, que você vai ser atendido. Agora são 6 horas e 52 minutos. Fique com imagens aí do Davis Alberto, que está junto com a Meia Chapiama, trazendo as primeiras horas aí desse dia D da Defensoria Pública. Daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri